olá gente oi pessoal boa tarde a gente estamos aqui hoje na fazenda do marido aliás do cunhado do meu marido eles estão irrigando a roça né olha aí aí eu vou pegar vou passar bem aqui aí já tem outra roça de plantada já né gente olha o dia que tá hoje é que tá o céu parece que vai chover pessoal aí né nós vem aqui na fazenda deles aqui eles estão pegando né jogando a água como fala é molhando a roça que fala né gente é bonito gente ali tá o trator dele ele parado né ali é cheio de tabocas aqui aqui joga água pessoal tem umas vacas belinhas não sei se elas são bravas aqui tem um pé de manga não sei se as mangas aqui é doce ou se é ou se elas são como se diz é doce ou se não se elas são azedas né que fala né eu tô descendo aqui gente que é bonitinho ó verdinho 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 ali tem uns gado agora já não sei se eles são bravos né aí né gente isso aqui é o cana onde estão irrigando aquela roça molhando aquela roça lá que eu mostrei para vocês eles fizeram uma irrigação gente que tava sequinho sequinho o capim né a gente já tá tá morta tá verdinho aqui é porque deu uma chuvinha né e depois não choveu mais né que é na roça aqui tem um gado ali agora já não sei se eles são bravos ou se são mansos não andei por aqui não não andei por aqui não ixi maria pessoal do céu se esses gado se esses gado for bravo ai senhor e agora ai 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 não acho que eles vão correr de mim ou eles correm de mim ou ou eu vou ter que correr deles eu só tenho nem um pedaço de pau aqui gente ah vocês estão escutando um barulho é um motor um motor bem ali na represa gente eu tô tremendo de medo pessoal eu peguei esse pedacinho aqui ó só pra mostrando pra elas né mostrando pra elas mas não mexeram comigo Jesus amado olha o tanto de gente gata olha gente uns bezerrinho ali bonitinho meu Deus ai senhor ai meu Deus e aqui não tem cerca e aqui não tem cerca gente do céu e agora ai senhor gente do céu e agora pessoal do céu não gente eu vou ficando por aqui tchau gente até a próxima gravação acho que eu vou voltar pra trás pessoal tchau 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 Obrigado.